A polícia quer saber quem invadiu a mansão do morista Ceará e da esposa dele, Mirela Santos. Os ladrões roubaram joias, relógios e até um cofre. Entre os objetos estavam bolsas de grife. A investigação levou a polícia a descobrir um possível esquema de receptação de produtos roubados. Artigos de grife, originais, pela metade do preço. Bolsas de luxo usadas, negociadas pela internet. O mercado dos chamados brechós virtuais entrou na mira da polícia de São Paulo. Dias depois do roubo na casa do humorista Ceará e da influenciadora Mirela Santos. Vamos lá, vibra aí, eu fico feliz da vida com você. O sentimento de alívio das vítimas depois dos pertences recuperados. Obrigada, viu gente? Obrigada, que bom que a gente tem pessoas honestas nesse momento. Os sites que vendem artigos de luxo usados passaram a ser monitorados pela polícia depois do assalto. Os investigadores e as vítimas sabiam que esse poderia ser o paradeiro das bolsas roubadas na casa do casal. O crime aconteceu na noite de 7 de abril, enquanto Ceará, a esposa Mirela e a filha de 8 anos estavam aproveitando o feriado em um hotel no interior de São Paulo. Além das peças de luxo, a quadrilha levou um cofre com joias, relógios e dinheiro. Dias depois do crime, a influenciadora usou as redes sociais para pedir ajuda aos milhares de seguidores na internet para recuperar as bolsas. E esses sites que vendem bolsas de desapego, tomem cuidado, que eu vou puxar todos os números de série de cada bolsa que me levaram, que eu vou conseguir, que eu vou puxar na loja. Então, assim, tomem bastante cuidado, porque me roubaram um monte de coisa e eu não admito. Quem tiver contato ou que recebeu alguma oferta para comprar esse tipo de coisa, por favor, me passe aqui o contato, porque eu vou procurar. E não demorou para aparecer a primeira pista. Uma vendedora de bolsas usadas ofereceu, em um grupo na internet, modelos iguais aos que foram levados do guarda-roupas de Mirela. Minutos depois, outra participante do grupo alertou que as bolsas poderiam ter sido roubadas. Eu te mandei mensagem no dia. Devolve essas bolsas que estão com você para a polícia. Comprar produto de origem ilícita é crime e prejuízo. A mulher que oferecia as bolsas rebate. Eu não vou admitir acusações aqui. Eu te mandei mensagem dizendo que eram roubadas. A conversa no grupo virou troca de acusações. Diferente de você que responde a processo de receptação, vou devolver, viu? Se essas bolsas realmente são dela, como você está afirmando, faço questão também de devolver. Diferente de você que vende. Ela dá a entender que já teria até vendido alguns modelos. Não acredito que as bolsas sejam dela, porém estou devolvendo e vou chamar todos que compraram e devolver os valores. Eu não quero me comprometer com nada disso. As imagens postadas no grupo chegaram até Mirela, que reconheceu a própria coleção. O delegado que investiga o roubo na residência do casal descobriu o endereço e a identidade da vendedora. Oliana Vieira, de 23 anos. Na casa dela foram encontradas bolsas importadas usadas, mas nenhuma de Mirela. A mãe da jovem disse que a filha sumiu depois da repercussão do caso. Caso a gente não encontre ela, vai correr um rito natural que poderá deixá-la como procurada pela justiça. Mas ela vai ser indiciada pelo crime de receptação qualificada, por ela fazer a comercialização dos produtos roubados. Na última sexta-feira, uma informação levou os investigadores a um endereço no centro de São Paulo. O local seria usado pelos criminosos que entraram na casa de Ceará e Mirela. Não havia ninguém ali, apenas um saco cheio de produtos importados. Eram as bolsas da influenciadora. Foi essa bolsa aqui que levou a polícia até a moça, que agora é suspeita de receptação. Ela anunciou a bolsa para vender na internet com esse lenço amarrado aqui na alça. E esse lenço foi colocado pela Mirela. Foi através dele que ela reconheceu a bolsa como sendo dela. Essa bolsa custa mais de 40 mil reais. É de uma marca francesa. A mansão do casal fica em um bairro nobre da zona sul de São Paulo. A câmera do circuito interno registrou a ação dos criminosos. Eles entram de carro pela garagem. O primeiro assaltante desce do veículo falando ao celular. É acompanhado por outros dois homens. Repare que os dois cachorros da casa parecem não estranhar os assaltantes. Esse aqui é o portão da casa. Os criminosos chegaram aqui, abriram a garagem com um controle clonado. Eles entraram e ficaram à vontade lá dentro, já que o casal tinha deixado desligado todo o sistema de alarme para o tratador dos cachorros poder entrar e alimentar os animais enquanto eles viajavam no feriado. Os criminosos ficaram mais de uma hora lá dentro. Aqui na rua, ninguém percebeu nada do que estava acontecendo. Nem o segurança, que estava naquela guarita, a 50 metros de distância. No dia seguinte, o tratador dos cachorros descobriu o roubo e avisou a família. O humorista voltou para São Paulo e gravou a situação na casa. Eu tive que voltar para casa, para São Paulo às prestas, e me deparei com a minha casa assim, ó. Porta aqui do corredor. O humorista vai de cômodo em cômodo registrando o prejuízo. O humorista vai de um buracão aqui em casa. Ó, coisas da Mirella, bolsas, tênis, casacos, ó. Coisas que realmente a gente sabe que são caras, que a gente, como eu já falei, trabalha muito para ter, né? Não foi nada tomado de ninguém. Foi trabalhando, suando muito para ter. Estou indignado, estou revoltado. Eu pago vigia da rua, tenho segurança de empresa que cuida da casa. Tem muita coisa aqui e entraram na minha casa. É uma violência que a gente não imagina. Invadiram a nossa privacidade, entraram dentro da nossa casa. O alvo dos ladrões estava no quarto, o cofre. Essas pessoas que vieram aqui já sabiam o que fazer, porque foram direto na porta do nosso quarto. Ó, arrombaram a porta, levaram os pertences que a gente trabalhou anos e anos para conseguir, né? Coisas de valor, mas coisas com valor afetivo, né? Os ladrões levam o cofre até o carro, na garagem, para ser aberto em outro local. Este perito explica qual o tipo de cofre realmente seguro. O cofre só é seguro quando ele está chumbado ou pesa mais de uma tonelada. Do contrário, se torna fácil. O melhor lugar para colocar um cofre, sem colocar uma câmera, é no banheiro. Porque no banheiro você entra, fecha a porta e ninguém sabe o que você está fazendo lá. Além dos três homens que aparecem nas imagens, a polícia suspeita do envolvimento de outras pessoas. Provavelmente tinha mais um na rua aí de olheiro. Pode ser que alguém contou com alguma informação privilegiada, alguém que levantou antes de fazer o serviço. Juarez, o vigia que trabalha na rua há 20 anos e estava de plantão naquela noite, diz que não viu nada e que está arrasado com o que aconteceu. E eu quero que apareça o culpado logo, porque muita gente está passando aqui, estão me fazendo perguntas. Isso está sendo muito ruim para mim. Mirela e Ceará não são os únicos na lista de famosos que tiveram a casa roubada nos últimos meses. O cantor Pericles teve o carro de luxo levado por criminosos quando saía da casa da mãe, na Grande São Paulo. O músico estava acompanhado da mulher e da filha na hora do crime. O veículo de 300 mil reais foi encontrado pela polícia em um desmanche de veículos. O influenciador Carlinhos Maia teve o apartamento invadido em Maceió. Um prejuízo de 5 milhões de reais. O circuito de segurança do prédio registrou a quadrilha em ação. Três suspeitos foram presos. O ex-goleiro e técnico de futebol Emerson Leão teve um prejuízo gigantesco quando ladrões entraram na mansão dele em novembro do ano passado. Os criminosos levaram medalhas e uma réplica da taça Jules Rimet, que o goleiro tinha ganhado na Copa de 70. Olá, pessoal. Bom dia. Ceará e Mirella também dizem ter perdido peças de valor inestimável. O Ceará mora na casa há 13 anos. Ele comprou o imóvel antes mesmo do casamento e nunca teve problema com o assalto. Depois do roubo, o casal traumatizado se mudou para a casa de amigos. Eles não sabem quando e nem se vão voltar a viver aqui. Isso aí é uma coisa para a gente pensar a longo prazo. O futuro a Deus pertence. E aí E aí E aí E aí